Descubra como que você pode montar uma carteira de clientes na locução. Conheça como que você pode gerar uma receita contínua, diversificada. Como que você pode montar uma equipe de profissionais que vai trabalhar junto com você e vocês podem crescer juntos. E o melhor, como que você pode aplicar tudo isso em apenas sete semanas. Em sete semanas, você já vai começar a aplicar essas estratégias e já vai começar a enxergar os primeiros resultados em até sete semanas. Dependendo da sua velocidade até antes. Mas cada um tem o seu tempo e a gente tem que respeitar o tempo de cada um.